Olá, eu sou a professora Cíntia Vieira e sou coordenadora do curso de Administração. O nosso curso está estruturado em disciplinas e várias atividades que permitirão o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a sua formação profissional integral. Não apenas o desenvolvimento de competências técnicas, mas também e principalmente o desenvolvimento de competências comportamentais e da sua prática profissional. Venha conhecer os nossos cursos, estamos lhe aguardando!